E aí pessoal do canal, tudo bom? Adriana, trazendo de novo pra vocês mais um unboxing, dessa vez um unboxing incrível. Na verdade eu detonei toda a caixa dessa unboxing porque eu gravei já o vídeo e aí no final eu vi que tinha dado problemas no áudio. Mas fazer o que? Vamos de novo gravar pra vocês, pra vocês ficarem sabendo o que eu trouxe pra vocês. E hoje, já tá aí na telinha de vocês, temos aqui o Drone Telo, da empresa Digi. Esse drone aqui o pessoal anda procurando muito, ele tem um ótimo custo-benefício, eu comprei numa promoção fantástica. Por isso eu vou deixar o link aí na descrição, quem sabe vocês também não pegam essa promoção, eu paguei 500 reais nele com duas baterias mais uma antena amplificadora da Xiaomi. Certo? Vai ter vídeo, quando eu fizer no vídeo de... na parte do vídeo aqui que eu mostro ele voando, eu vou mostrar junto a diferença com a antena e sem a antena. Certo? Bem, mas antes, já sabem, se inscrevam no canal, deixem seu joinha, deixem seu like, deixem seu comentário, compartilhem com os amigos pra trazer mais esse tipo de conteúdo pra vocês. Belezinha? Vamos lá, sem mais delongas, vamos abrir ele aqui, ele vem numa embalagenzinha, embalagenzinha bem feita, até pretinha aqui assim, ó, tudo gostosinha de pegar e tal. Ele vem informando de alguns acessórios, você pode trocar a tampinha dele aqui, não vem as tampinhas, tem que comprar separado. Você pode ler aqui a resoluçãozinha, a resolução, ó, o escanear pra baixar o aplicativo que funciona no celular ou comprar o controle remoto, certo? Você tem 13 minutos, a bateria dele dura 13 minutos, 13 minutos de voo, então se você vai voar e fazer alguma filmagem, você já planeje bem a filmagem antes de iniciar o voo, porque o voo dele é rápido. Ele tem a precisão, o sistema de precisão, ele pode voar de várias formas, por sinal ele faz piruetas no ar, ele consegue dar 360 no próprio eixo dele, é muito legal isso. Ele grava em 720p, ele transmite, né, e o seu celular grava, então se o seu celular não tiver muita memória, não adianta querer gravar muita coisa, que não vai dar certo. E ele tem uma estabilização de imagem eletrônica, que é uma estabilização até que considerável, razoável, aceitável, e depois você tem também uma estabilização ótica dele. Ele não tem GPS esse aparelho, muita gente, tem muito vendedor por aí que fala que tem GPS e tudo, mentira, não tem GPS. Ele parece que tem GPS, porque ele fica muito estável no voo, porém ele não tem. A bateria já está até aqui, que eu deixei ela jogadinha aqui no canto, já para poder gravar depois o voo dele, mas tudo bem. Aqui embaixo ele tem um compartimento escondidinho, que eu tive que forçar para abrir, ó, abrir aqui. E aí aqui a gente tem o manual, o manual da tela. Ele tem em português, certo, ó, aqui ó, o pessoal está até aberto aqui, ó, carregamento da bateria e tudo mais, bem legal. Então, pessoal, e aí ele tem em português, manual, olha o tamanho da bateriazinha dele, pequenininha. Mas a bateria dele tem 1100 amperes, é isso? 1100 amperes, ó. Não sei se dá para ver no vídeo, ó, 1100 amperes. Ele consome bastante bateria. Então, ele vem nessa embalagemzinha, vamos abrir ele aqui. Estou fazendo com uma mão só, porque a bateria já acabou, então vai de celular. Aqui é a antena. Essa antena é uma antena repetidora, né, um repetidor Wi-Fi, que ele vai amplificar o voo do seu telo. Aqui está o telo, ele está sem a bateria. Dá para observar bem, aqui ó, o que ele é. Ele não tem quase nada internamente, ele tem poucos componentes eletrônicos aqui dentro da cadenagem dele. Ele é basicamente um esqueletinho com quatro motores, são motorezinhos bem potentes. Aqui embaixo tem o dissipador de calor e o estabilizador óptico dele, que faz ele ficar estável no ar, fica bem estável. Se tiver vento, já complica um pouquinho. Aqui é a câmera. Se tiver um vento forte, né, um vento sempre vai ter, né. E aí a gente coloca a bateria. Deixa eu colocar aqui um pouquinho difícil, eu vou clicar com uma mão só. Sempre virada para baixo, eu vou colocar no único buraquinho que ele tem. Vou empurrar e está instalado, certo? Na lateral ele tem um botãozinho de ligar. Do outro lado, eu vou clicar na caixa. O carregador dele, USB, para você carregar a bateria. Com um clique, você liga ele e ele já começa, ó lá, ele já começa a piscar. Quando ele pisca colorido assim, quer dizer que ele está enviando o sinal Wi-Fi. Basta procurar no seu celular que você vai encontrar ele, certo? Agora vamos para pôr esse bichinho para voar, para a gente ver como é que é, certo? Bem, pessoal, então, aconteceu. A gente está no meio de uma quarentena. Infelizmente, eu não vou conseguir gravar em campo aberto, pelo menos não nesse momento. Porém, eu vou deixar aqui no card depois. Assim que possível, eu vou fazer um voo mostrando todas as funcionalidades, tudo certinho do voo outdoor, que é o voo do lado de fora. Vou fazer apenas um voo indoor aqui, só para poder apresentar o produto e vocês terem uma noção de como é a gravação dele e tudo mais, certo? Então, eu vou fazer o que? Eu vou fazer o da decolagem dele, eu vou decolar ali diretamente da mesa. E aí, eu vou fazer alguns pequenos giros, pequenas movimentações, só para vocês terem uma ideia de como é o voo do drone tela, certo? O drone já está aqui, certo? Já está aqui funcionando. Eu vou para gravar a tela aqui bonitinho, para a gente poder ter uma noção da coisa, de como ele é funcionando, certo? Então, eu vou iniciar aqui. A primeira coisa que eu faço é botar a opção de decolar. Eu vou decolar, não vou decolar utilizando a opção decolar da mão. Depois dessa opção eu vou ensinar, mostrar lá no voo outdoor, né? Quando tiver acabada a pandemia, certo? E vou decolar ele aqui, ó. E pronto. Eu vou até descer, vou descer ele um pouco para poder... A câmera ainda poder pegar ele ainda um pouco. E ele não fugir de foco. Eu acho que eu desci demais. Ele entendeu que era para aterrissar. Ele grava em uma resolução razoável. Ele voa também. Está reclamando um pouquinho da luz ambiente, ó. Vou fazer um giro. Quase 360. Por segurança, se ele chega muito próximo ao solo, ele já aterrissa. Então, ele reconhece ali a mesa como sendo um solo, digamos assim. Eu posso bater foto com ele. Nesse módulo aqui que eu estou utilizando o módulo de gravação. Gravação de vídeo. Eu estou reclamando que a luz do ambiente não é muito favorável. Então, eu vou ir com cuidado. E aí, ele vai ter algumas opções aqui. Módulo de retorno. Piruetas. Lance para começar que você joga. O 360. Eu tenho que acabar fazendo isso tudo em uma praça. Eu gosto de ter muito espaço. Estou fazendo aqui. Minha cidade, infelizmente, está muito bloqueada aqui devido à pandemia. Então, eu optei para fazer esse vídeo aqui e depois fazer um com tomada externa e tudo mais. O pouso é bem tranquilo. Apertei aqui, ó. Toque para a aterrissagem. Olha lá. Ele faz o pouso sem nenhum problema. Ele é um pouco barulhento mesmo. Ele não é um dos drones mais silenciosos. Mas, quando você está no ambiente aberto, dá para se divertir bastante. Vou ligar ele mais uma vez. Ele sobe assim, uma altura de um metro e meio, mais ou menos. E aí, ele fica parado no ar. No caso, eu te desci ele um pouco. Eu estou pilotando no módulo lento. Aqui, olha. E se eu quiser puxar muito rápido para cá, olha. Ele não vem tão rápido. No módulo rápido, ele é muito veloz. No caso, aqui ele está detectando o chão. Ele está querendo aterrissar. Ele tem uma detecção boa dele do ambiente. E, bem, é basicamente isso. Depois, aqui é só filmar. Ele vai ter um botãozinho de gravação aqui. Fazer a gravação tudo certinho. No caso, estou gravando a tela do aparelho. Para vocês poderem ver os controles dele também. E aí, é só diversão em fazer seus vídeos. Beleza? Vou aterrissar ele. Bem, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês na decisão de compra de vocês. Se eu ajudei, deixe seu joinha. Deixe seu comentário. Compartilhe com os amigos. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal muito importante. Para poder apoiar o canal. E trazer mais informações sobre produtos. Que você possa ter ajuda. Que eu possa te ajudar antes de comprar. Certo? Além disso, deixe na descrição o link das promoções. De Drone Stelo. E para você aproveitar. É só clicar lá e curtir. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Fui. E até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri